Pedro Ernesto de Nardim. Boa tarde, uma hora quatro minutos e meio, você já está ouvindo sala de redação, a hora certa é no crematório metropolitano 0851 2624 e a temperatura que nesse momento é de 22 graus e oito décimos é da Santa Clara há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Produtos Rimo, qualidade comprovada, fecha-meço do meneiro só preço baixo, só as melhores condições, só no fecha-meço do meneiro. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, Ruder, 40 anos de inteligência e insegurança, Carhouse Toyota incomparável e New Life, um empreendimento da Next Group. A nossa pesquisa interativa quer saber quem foi o principal destaque da dupla granal na rodada, Eduardo Sacha pelo Inter ou Marcelo Grói pelo Grêmio? Patrocínio da nossa pesquisa interativa é da Nasale e também da Nasale da Frigelar, certo? Autos da Bela Vista e Ciência de Gramado, saiba mais em nasale.com.br e ar-condicionado das barcas Springer e Carrier é na Frigelar, www.prontofrigelar.com.br Paulo Santana voltando. Tudo bem, meu velho? É uma eternidade efêmera, Pedro. Faz 30 dias que eu tirei o segundo câncer no intestino grosso. Dois anos e meio atrás eu tirei um câncer na rinofaríge. E dessa vez, durante a convalescença, eu recebi 12 ampolas de morfina. As dores eram atrozes. Mas estou de volta para o Sala de Redação. Isso não é a hora de falar em dor. E já sem dor, né? Graças a Deus. Com dor. Com dor. Ontem houve uma coincidência. É que essa é a idade do condor. A gente fica com dor aqui, com dor ali. Sabe que ontem houve uma coincidência agradável? E até eu registrei isso, não tudo que eu vou dizer, mas eu registrei o fato de tu teres publicado na tua coluna de Zero Hora de Ontem. Me contaram. Aquele poema belíssimo do Jame Caetano Brau. É parte do poema. É, eu sou fã do Jame Caetano Brau porque eu tenho todos os livros dele, né? Eu gostava muito dele. Aquele, o improviso. Claro, claro. É o grande pajador, é o cara que improvisava tudo, né? E aí, curiosamente, cara, curiosamente, eu publiquei na minha coluna, no Diário Gaúcho, um poema que ele fez em homenagem ao Internacional. Houve uma coincidência? Não, não foi coincidência. Pois eu vou te dizer uma coisa que vai te orgulhar. O que me levou a publicar o meu poema foi que tu anunciou esse poema do Internacional aqui no Sala de Redação. Sim. Quando tu anunciaste, eu fiquei ligado na obra dele e fui pesquisar. Sim. Encontrei aquele poema e eu publiquei. Foi tu que me provocaste a publicação. É, exatamente. Mas foi interessante isso. Porque eu não faço Sala de Redação há 30 dias, mas eu escuto Sala de Redação há 30 dias. Então, tu ouvi isso como nós te chamamos de volta aqui, né? Duas ou três vezes. Vocês me chamaram. A mim, ao Vianney e aos outros. É, eu te chamei várias vezes, duas ou três vezes. Me chamaste várias vezes. Muito obrigado. Um amigo meu me perguntou como é que tu está. Atendeu o nosso pedido e voltou. E eu disse para o cara, está tão bem que já está fazendo sexo de novo. É mesmo. Vou te dizer. Agora vem. Provocou. Não faz isso, né? No que se refere a ontem, acertar-se na moça. Mesmo deu bingo. Mas é bem verdade que sem sucesso nenhum. Várias tentativas. Tu não sabe o que é não ter sucesso no sexo. Não sei. E nem quero saber. Eu sei. Não, eu sei. Nem quero saber. É a extrema felicidade. Mas Deus... Deus não mandou ninguém fazer. Deus mandou todos tentarem. Ô Pedro, deixa eu te dizer o seguinte. Você vai falar em tentativa. Agora falta Lauro Quadros e Vianney Caneca. Vão tentar também alguma vez. Vem cá. O que tu quer? Não, Pedro, é o seguinte. Ontem jogou... Ontem o Grêmio jogou... Enfrentou o Fluminense no Maracanã. Acabou empatando com o Fluminense. Mas antes do jogo, eu estava aqui no centro em Porto Alegre. E eu, de repente, me deparo com o jornal Lance. Lance. Sim. E eu não entendi a manchete do Lance. Relacionada com o jogo da noite no Maracanã, evidentemente. E eu estou trazendo os jornalistas aqui para que vocês me expliquem esta manchete do Lance. De onde? Eu não entendi. Letras garrafais na capa. A prova do sete. E uma foto aqui do Filipão. E outra foto do Fred. O que quer dizer isso? Porque eu conheci a prova dos nove. Mas a prova dos sete eu não conhecia. A prova dos sete se refere... Nasceu na Copa do Mundo. A prova dos sete. Não, não. Mas eu vou explicar por que só que está a foto também dos dois. Porque os dois foram taxados pelo país inteiro como os grandes culpados. Quando, na verdade... Quem? Quem? O Fred. Ah, não me decepciona, Guerrinha. Como? Quando, na verdade, os grandes culpados foram todos. Não me decepciona, Guerrinha. Essa pergunta óbvia. Não precisa essa resposta óbvia. Não me decepciona. Por favor, mantenha a tua... Quer dizer... O que é a prova do sete? Explica pra mim. O sete é referente à goleada do que o Brasil levou da Alemanha. Que tem a ver com o sete. Na época, os dois que foram considerados os grandes culpados pelo sete foi o Filipão e o Fred. Ah, tá. Então era o encontro dos dois. Mas esse editor é muito cruel, né? É muito cruel. Você não devia ter lembrado isso agora, na véspera do jogo do Grêmio do Feminino. Pra que lembrar isso? É muita crueldade. O Grêmio, um jogo que o Grêmio deixou de ganhar. Poderia ter ganho. Um jogo que o Grêmio deixou de ganhar. Se o tivesse feito, estaria mais aprofundado ainda no G4. Assim, né? Ele ficou periféricamente no G4. Se tivesse ganho esse jogo do Maracanã, poderia se aprofundar. Mas tem uma nova oportunidade, joga no fim de semana contra o Botafogo, no mesmo palco. Mas a diferença do Grêmio no jogo de ontem é que, além de se defender bem, como vem fazendo nas últimas partidas, sem tomar gol, o Marcelo Groen não tomou gol há um milhão de minutos, não sei quantos. 700. 700 minutos. Além de se defender bem, o Grêmio ontem foi ousado no ataque. O Grêmio teve muitas oportunidades de gol e ouviu o Kleber dizer, concordo com o Kleber. Como é que tu achaste que jogou o Dudu? Eu achei que jogou bem, Santana. Achei que jogou bem. Ele é um jogador de altos e baixos, né? Um jogador irregular. É um jogador baixo de altos e baixos. De altos e baixos. E o Filipão está fazendo ele ir lá atrás para ajudar na marcação também, né? Então, eu te ouvi ontem, Kleber. No primeiro tempo, o Grêmio podia ter matado o jogo, né? Então, ontem o Grêmio não foi um time de uma bola só. Não foi, não foi. Exatamente. Essa foi a esperança que nós tínhamos. Em compensação... E quem é que mandou na trave? O Felipe Bastos e o Marcos. Em compensação, eu achei que o Grêmio cansou no final do jogo, novamente. O Luan, acho que mais uma vez, rendeu abaixo do que se espera. E o Grêmio está tendo muita marcação, muita correria. E está faltando o cara que pense o time do Grêmio. Ontem, o cara que talvez tenha organizado o time foi o Zé Roberto. Tanto que o Fluminense, no segundo tempo, coloca o Kennedy para fechar o corredor. Quem fez uma boa partida ontem, para mim, Santana, foi o Barcos. Fez um, acho que um jogo muito bom ontem. Se movimentou, concluiu, chutou bola na trave. Pelo primeiro tempo, o Grêmio deveria ter ganho o jogo. Isso é uma expectativa boa para os gremistas. E aí, é fácil passar pelo Maracanã. É sempre complicado ganhar fora de casa, Santana. Mas faz dois anos que o Grêmio não perde, batimos em Carioca, né? O Grêmio encontra uma forma de jogar, né? Tem que disputar o Campeonato Carioca. Ontem, eu também acho que o Grêmio... Vai ser campeão lá. Já foi um pouco mais ofensivo do que vinha sendo, é verdade. Mas ainda falta efetividade. Eu imagino que se o adversário do Fluminense ontem fosse o Cruzeiro, no primeiro tempo, era 3 a 0. Não pela qualidade dos jogadores do Cruzeiro aqui. O Cruzeiro é um time montado para fazer gols, para atacar, para chegar, tá entendendo? E o Grêmio conseguiu atacar, atacou bem, mas parece que se assustou. Os caras daqui a pouco não assumem a responsabilidade. Teve uma bola que estava no pé do Ramiro, na entrada da área, livre. E ele meteu no parado lá. Eu sempre aprendi uma coisa. Até mesmo o lance do pênalti, suposto pênalti no Barcos, era para entrar... Podia chutar antes, né? Eu achei que foi mais pênalti no Dudu. Eu achei que foi mais pênalti no Dudu. Mas se você olhar o lance do Barcos, na hora a gente achou que o Barcos esperou o choque para cair. O zagueiro não desvia a trajetória da bola, ela sai reta. Eu quero... Reconsiderando a posição. Eu quero voltar, Pedro, a essa pergunta do programa de hoje. Qual o principal destaque da dupla Grenal ontem, na verdade, ontem? Eduardo Sacha pelo Inter e Marcelo Grêmio pelo Grêmio. É uma resposta muito difícil. Mas eu só vou ficar no Eduardo Sacha para dizer que ele fez ontem a melhor partida com a camisa do Internacional. Ele foi... A sua melhor partida. A sua melhor partida. Ele foi destaque do jogo, Pedro. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele foi destaque do jogo. Não somente porque ele fez o golo, mas porque ele deu passe para o D'Alessandro fazer o seu golo. Porque ele sofreu um pênalti, que acabou não sendo aproveitado pelo centroavante, Rafael Moura. Então, esse menino jogou muita bola ontem. E tomara que ele continue assim. Se ele continuar assim, vai ser um acréscimo de qualidade do time de Inter. Isso é aquele mistério que tem, né? O Jorge Henrique teve 40 jogos para mostrar e não conseguiu. E lá, depois de muito tempo, tentam o Sacha. E a cada jogo ele melhora de produção e resolve o problema do Inter. Tem umas coisas que acontecem, assim, na colocação de jogadores jovens nos clubes que, às vezes, são comprometedoras. Eu só queria, voltando, Kleber, ao assunto que nós falamos aqui rapidamente, divergir respeitosamente sobre a atuação do Luan. Eu acho que ele não fez uma atuação brilhante. Mas eu acho que ele é muito importante na equipe do Grêmio, porque ele tem técnica, ele tem qualidade. Ele tem uma arrancada muito forte de drible para cima do adversário. E acho que também cansou no final do jogo ontem. Eu tenho uma dúvida sobre o Luan. É meio ou é atacante? Eu acho, Guerrinha, que o Luan, para o meu gosto, tá? Seria ideal como segundo atacante. Então, ele não está bem. Ele tem que fazer gol. Mas ele não está jogando de segundo atacante. Não, mas ele aparece na área. Mas ele aparece na área quando dá. Tu quer ver uma coisa? Tem alguns caras no time que jogam até mais atrás dele e concluem mais do que ele. Pois é, mas... Aí é que eu acho que está o problema dele. Eu não vou... Eu acho que ele é bom jogador, mas tem que determinar o que ele é. Eu vou divergir das críticas ao Luan. Eu acho o Luan um grande jogador. Não, não é isso. Não é isso. Não estou dizendo que ele é mau jogador. Eu estou dizendo só que se ele é atacante... O atacante tem que fazer gol. Não, ele é atacante, mas ele não está jogando de atacante. Ele está marcando lá atrás. Ele marca, chega na frente, dribla. Tem arrancadas fantásticas. Pelo amor de Deus, que o Grêmio não mexa no Luan. É só o que eu quero. Eu estou em dificuldade para raciocinar. Não, não é verdade. Coisa que eu nunca tive em minha vida. Nunca tive. A minha maior facilidade sempre foi raciocinar. O jogo que o Atlético Mineiro tem hoje contra... Santos. Por que que disseram na Gaúcha que o Grêmio tem que torcer para o Atlético Mineiro perder? Porque senão ele ultrapassa o Grêmio. Senão tira o Grêmio do G4. Perfeito, obrigado. Ele vai para 40 pontos com 11 vitórias, mas ganha no salto. Passa no salto. Mas ontem, Pedro... O Grêmio tem quantos, 40? 40. O Grêmio tem 40. Eu só queria dizer em relação ao jogo do Inter e Criciúma, aqui no Beira-Rio, o seguinte. A Sola fez o seu dever de casa ontem, a sua obrigação, com extrema facilidade. Com grande eficiência, superou o time do Criciúma, fez 3x0. E eu vou arriscar um palpite aqui. Vou arriscar um palpite. E apenas um palpite. Porque eu não sou a mãe de Inácio. Se eu fosse a mãe de Inácio, eu estaria fazendo outra coisa e ganhando muito dinheiro. Não seria um salto de redação. O Internacional tem o jogo agora no final de semana, certo? E tem que ganhar esse jogo. Porque o que eu estou pensando lá na frente implica o Internacional ganhar aqui no fim de semana. Se o Internacional ganhar esse jogo no fim de semana e vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte na próxima semana, se vencer o Cruzeiro lá, se o Internacional é candidato ao título brasileiro. O Internacional fica quase... Falta mais. Se acontecer tudo isso, é quase certo que é o vice-campeão. Não, fica... Não, 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 eu não tenho bem, Guerrero. O teu pessimismo não... O teu pessimismo não... O teu pessimismo não... Não, mas para aí, para aí. O Corinthians... O Cruzeiro não perde... Não, 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 não. Tu fica com o teu pessimismo, eu fico meio otimismo. Não é, mas não é pessimismo. Porque desmoraliza o Cruzeiro, rapaz. Não, não, tu tá enganado, não é otimismo ou pessimismo, é realismo. Não é realismo. Claro que é. Eu vou te dizer que é... Ontem o Cruzeiro, o Cruzeiro foi a Curitiba. Mas se o Cruzeiro perder lá para o Internacional, se desestabiliza, pô. Ah, bom. Evidente que se desestabiliza. Tá bom, então o Internacional... Perdeu para o Internacional em casa? Que é o candidato ao título também. Me diz uma coisa, o Internacional se desestabilizou quando perdeu para o Cruzeiro aqui? Mas o Cruzeiro perdeu para o vice, que era o São Paulo. Não, não se destabiliza. Os grandes não se destabilizam. Não, mas tu fica com o teu pessimismo e eu fico com o meu otimismo. Eu sou otimista. Eu não sou pessimista, eu sou realista. Vou continuar dizendo, se o Internacional vencer... Por exemplo, eu continuo achando que... O Internacional é campeão brasileiro. Eu continuo achando, ao contrário de ti, lá no início do ano, no início do campeonato, que o Rafael Moura não será o goleador do brasileiro. Não é pessimismo, é realismo. Se ele fizer quatro gols no domingo... Não, ele tem que fazer quarenta gols no domingo. Eu pergunto uma coisa para vocês. Eu pergunto uma coisa. Ele vai bater todos os pênaltos aqui para frente. Vocês notaram como o D'Alessandro, durante um largo tempo, o jogo ontem, que foi fácil no final, foi zero a zero, durante larguíssimo tempo, largérrimo tempo. Trinta e oito. Trinta e oito. Vocês notaram a irritação do D'Alessandro com seus companheiros durante o zero a zero? Só com o lateral, só com o lateral, e eu vou explicar também o que que houve. Eu vou explicar por quê. Ele passou duas vezes para receber livre, e o rapaz optou por outra jogada, optou em sortear. O rapaz é o Gilberto. É, optou em sortear no meio. E nas duas ele errou, ele perdeu. E aí o cara diz, vem cá, para aí um pouquinho, eu estou livre, correndo pelo lado. Isso aí faz com que... É um direito que ele se rite, o companheiro, quase briga e a soco. Não tem a dúvida. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Por isso é que ele é baseado. Não, por isso que ele é o líder e é o diferencial do seu. Mas se ele faz isso com o... Por isso que ele é o líder e o diferencial do seu. Mas se ele faz isso com o árbitro, ele não vai fazer a... Há líderes e diferenciais que não ameaçam brigar. Porque não tem esse... Ele é um cara explosivo, ele é sanguíneo. Tem cara que não briga por nada. Que está tomando 5 a 0 e abraça o zagueiro. Ele não, ele não pode perder coletivo. Ele é assim. Eu acho que faz parte do temperamento do Alessandro. Se ele faz isso, se o Alessandro faz isso com arbitragem... Enquanto o apoiar é assim, parece que o Guerreiro está apoiando, ele vai continuar com esse... Mas se o Alessandro faz isso com o árbitro... Eu apoio o Alessandro sempre porque acho que ele é diferenciado. Santana... Ele tem que aguentar o que ele faz, que ele é diferenciado, ele decide jogos. Eu acho que ele é sanguíneo, é sanguíneo. Ele decide jogos, ele sai. Ele seria muito bom longe daqui para alguns. Para o Inter não é bom ele longe daqui. Ele é sanguíneo. Ano passado ele salvou o Inter de cair. Ele fez 20 gols no ano. Ele é sanguíneo, ele é irritado. Mas se ele faz isso, se ele comanda a arbitragem na maioria das vezes, não vai fazer com um companheiro jovem. É antes disso que ele comanda a arbitragem. Bom, o Brasil inteiro sabe que ele bota o dedo na cara de juiz. Não, o Brasil inteiro é elogio da Alessandro. Esse rapaz... O Brasil inteiro é elogio da Alessandro. Olha, queridos o técnico da seleção argentina. O Brasil e todos os grandes cronistas brasileiros é elogio da Alessandro. Deixa eu lembrar só uma coisa aqui, para não passar batido. O Tui e o Guerrinha concordaram agora, hein? Deixa eu passar uma coisa aqui. Esse rapaz que ontem, o Gilberto, que teve a discussão com ele... Esse rapaz apanhou dentro de campo do Sidorff no passado. O Botafogo, ele apanhou, tomou um tapa na cara do Sidorff. É por isso que o D'Alessandro se baseou nele. Tomou. Se baseou na covardia. Mas tu acha que tem algum... Tu tem algum relato que o D'Alessandro tenha batido em algum jogador internacional? Ah, não pode bater, porque é um anão, né? Mas atrito dentro de vestiário. Mas atrito dentro de vestiário tem. Atrito dentro de vestiário tem. O Kleber correu moreno do Grêmio, Santana. Ele foi pro microfone e correu moreno do Grêmio. Tem, atrito tem. Ele foi comprar uma bronca com o William Volante e teve que sair pro lado. O William é grandão. Ao contrário, ao contrário, não saiu pro lado, não é de sair pro lado. É lamentável que o doutor Luiz Carlos Severo Matins, o doutor Luiz Carlos Severo Matins, conhece leis muito mais do que eu, tenha usado aqui no sala de redação uma expressão politicamente incorreta. Chamou o D'Alessandro de Anão. Pode ser processado por isso, rapaz. Chamou o D'Alessandro de Anão. Mas é respeitoso, querido. Não, não, não. É respeitoso, é respeitoso. Não ofendeu o jogador, chamou do jogador de Anão. Ninguém usa mais essa expressão, rapaz. É que é usado com carinho. Com carinho e respeitoso. Se perguntar pro D'Alessandro se ele é mais meu amigo do que ele, ganho eu essa parada aí. Tu é amigo de todos os jogadores de Interessão. Os caras te adoram, lá. Os caras te adoram. Quero inclusive levar ele pra jantar. Nós estamos na mesma, então, lá. Aconteceu um fato lá, onde que eu não gostei, Pedro. Vou te dizer qual é. Não gostei mesmo. O Interessão venceu o jogo por 3x0, certo? E aí ocorreu aquele pênalti sobre o Sacha. E o D'Alessandro, pra dar força pro seu companheiro, pro seu colega, que tá num momento ruim. Errou. Ele não quis, não quis. Bateu o pênalti e deu pro Rafael Moura. O Rafael Moura cobrou o pênalti e desperdiçou. Não converteu o pênalti. E aí, alguns torcedores presentes no estádio começaram a vaiar o Rafael Moura. E o Abel se voltou pra que bancada e pediu, vem cá, tô vaiando o cara. O jogo tava 3x0. O pênalti, a marcação ou não do pênalti, não interferia no resultado do jogo. E aí a maioria dos colorados começaram a aplaudir o Rafael Moura. Eu só quero te dizer o seguinte. Verdadeiro colorado que critica jogador do Internacional no campo durante o jogo, ele não tá ajudando o time. E eu diria isso em relação a todos os times do Brasil. Ele não tá ajudando o time. E pergunto mais, qual é o grande jogador de futebol do mundo que não tem na sua biografia um pênalti desperdiçado? Todos têm, inclusive em Copa do Mundo. Não é só isso. Inclusive em Copa do Mundo. Onde o Rogério Senna, a noite, ele desperdiçou um pênalti em São Paulo. Não foi porque ele desperdiçou o pênalti que o vaiaram, não. Somaram aos erros dele. Somaram a 40 gols que ele perdeu. Eu pergunto o seguinte. Eu vou insistir, Denon. Qual é o que não perde pênalti? Onde o Rogério Senna perdeu e o erro do Rogério Senna prejudicou terrivelmente o São Paulo. Porque o São Paulo poderia ter vencido se o Rogério Senna convertesse o pênalti. Aqui não. O Internacional tava 3 a 0, rapaz. O que adianta fazer ou não fazer o gol? Mas, Kenny, a diferença não é essa. Eu também acho que não tem que vaiar, até porque ganhou, tudo bem, tá legal. Mas Santana tem razão. É pelo histórico da coisa, exatamente. Só que ontem, tu tá lembrando que o Rogério Senna errou um pênalti. Não foi o primeiro, já errou muitos. Só que ele é o batedor oficial. Então, nesta hora, tem que bater o batedor oficial. Não, só quero dizer que os caras erram um pênalti. Se tivesse 0 a 0, batia. Não, mas deram pra ele. Se tivesse 0 a 0, batia. Deram pra ele, foi quem designou ele pra bater o pênalti, claramente. Foi o Galiciano. Errou. Errou. Deram pra ele, porque ele vem de declínio em declínio. E tentaram reanimar. Mas errou, errou. Eu vou denunciar aqui no sábado de redação que existe um tratamento diferente em relação aos centroavantes. Errou. Ontem o Barcos não marcou gol no Maracanã contra o Climense. E foi dito aqui, antes de mim, na minha fala, que o Barcos jogou muito bem. Muito bem. E não marcou gol. Muito bem, repito, jogou muito bem. O Rafael Moura não marcou gols e jogou mal. Não, jogou bem. Não, jogou bem. Aí crucifica o cara. Ao contrário. Aparei, vou dar tratamento igual. Ao contrário, ele jogou bem. Ele poderia ter saído mais valorizado de campo se não tivesse errado o pênalti. Rafael Moura. Foi que atrapalhou a situação dele. Rafael Moura é o goleador do Internacional. Não, não é. Está igualado com o D'Alessandro. D'Alessandro e Moura com cinco gols. O Barcos é sozinho o goleador do Grêmio, Kenny. Me diz uma coisa, Kleber, por favor. Qual é o jogador que tem mais sorte no Rio Grande do Sul? Duvido. Duvido que tu esclareça. E eu vou te dizer, viu, Kenny? O D'Alessandro foi retirado da titularidade do gol do Internacional por deficiência técnica. Verdade. Te lembra? Claro. Entrou o Muriel e o D'Alessandro ficou no banco. Pois não é que o Muriel se pisou. Durou 30 minutos. Durou poucos minutos. O D'Alessandro entrou e está fazendo grandes defesas e grandes atuações. Mas que jogador de sorte. É verdade. Tem toda a razão. Mas se lesionou o Muriel e não volta tão cedo mesmo. Não, mas sorte tem também esse Marcelo Groi do Grêmio, rapaz. Por quê? Queriam tirar o Marcelo Groi do Grêmio. Quem queria? Queriam tirar. Quem? E aí o cara se consagra como goleiro do Grêmio e é recordista. Eu duvido. E não levar gol. É recordista e não levar gol. As pessoas criticaram o Groi no passado. Eu duvido quem queira, quem tenha querido tirar o Marcelo Groi do Grêmio. Para não botar o Dida. Foi para botar o Dida que se quis tirar o Marcelo Groi do Grêmio. Foi para botar o Dida. É diferente. São dois valores. Agora esse rapaz deu a volta por cima mesmo, né? Poxa. É? Ele ficava sempre, sempre, eternamente na realidade do Dida. E hoje é um recordista, né? De não tomar gols. Hoje é um recordista. E quem foi o responsável? Em todos os jogos ele... Quem foi o responsável por isso? Foi o Internacional que levou o Dida para o Internacional. Não, o Fábio Koffe que cedeu o Dida para o Internacional. Foi o Internacional. Só comprou o Dida, contratou o Dida, né, Santana? Mas tu acha que ele fez bem ou mal, cedeu o Dida? Quem? O Fábio Koffe. Fica teu juiz, tu não tem opinião. Não, eu tô contando pra ti. Só que não é entrevista. Tudo nas minhas costas. Só no meu? Tu quer fazer entrevista com o Santana? Não, só quero... Só que não é entrevista. Só quero saber. Ele quer me sacanhar. Eu ontem tava pensando. Fui estar aí um cara que não era bom caráter e ficou bom caráter. E é um grande colega, Pedro Hernando. Não era. É possível essa... Não era. Essa transformação, essa mutação... Que ele se juntou numa... Uma mutação genética. Ele se juntou numa quadrilha alguns maus caracteres. No passado, 20, 25 anos atrás. Mas agora ficou o melhor e o mais leal colega que eu tenho, rapaz. Na tua frente. Eu digo isso pra ele. Eu me orgulho de ser teu amigo. Viu, Santana? Na tua frente. Obrigado, igualmente. Igualmente. Na tua frente. Não, por trás ele não faz nada rápido. Ele é chefe. Aliás, ele tinha alguns... Chefe é o Kleber. Ele tinha alguns deslizes. Ele só teve deslizes. Isso é interessante. Quando ele não era chefe. Com chefe, ele é um caráter apurado. Eu quero... Te dar poder que se conhece as pessoas, né? É, dá-lhe o látigo e conhecerá o tirano, né? Eu quero... Eu quero parabenizar o Atlético Mineiro, no caso, né? Porque isso aqui, evidentemente, que é uma decisão de diretoria. Uma iniciativa de diretoria. E essa campanha que a torcida do Atlético tá fazendo, do clube tá fazendo, pelas redes sociais. Porque hoje é o jogo do Atlético Mineiro e do Santos. Hoje é o jogo do Santos e do Atlético Mineiro. E a campanha é o seguinte. Se você, se você torce pro Galo, e vai ao Independência, no jogo contra o Santos, mostre sua solidariedade à luta contra o racismo, aplaudindo o goleiro Aranha de pé e espalhando a palavra. Espalhando a palavra. Olha, um momento oportuno isso aqui. Um momento oportuno. Tem que acabar com esse negócio de racismo nos campos de futebol. Olha aqui, foi um tanto quanto exagerado o que o Aranha fez. Fez aquilo. Foi um tanto quanto exagerado. Se fosse contra mim, eu não acharia exagerado. Ele se baseou muito nas circunstâncias pra fazer aquilo que ele fez. Tem muita gente escrevendo isso aí. Hoje, na Zero Hora, tem um artigo sobre isso. O papel aceita tudo. E condenaram o Grêmio mal. O papel aceita tudo. Eu tô preocupado com a possibilidade, que me parece muito evidente, do Grêmio amanhã no julgamento não ser confirmada a eliminação do Grêmio e ter um segundo jogo. Aí uma outra punição, que isso é multa, isso é perda de campo, qual é a preocupação? A minha preocupação é que o jogo é em Santos, carregal. A torcida do Santos vai poder fazer o que ninguém pode? Algum ato de hostilidade? Não, então eu vou te dar uma informação anterior à minha preocupação. O Grêmio, por exemplo, não quer ficar em Santos, no hotel. O Grêmio vai ficar e vai chegar na hora do jogo. Sim, mas no jogo, eu tô falando só em nível de jogo. O Grêmio não tem hotel. O Santos veio a Porto Alegre agora, não disse onde ficou. Não, não, mas tá bem. E saiu daqui ileso, sem nenhum problema. Não, é, só que eu tô preocupado que possa acontecer algum problema. Ou a polícia militar lá, o pessoal, trata o jogo como jogo excepcional, ou nós poderemos ter dificuldades. E é isso que eu tô preocupado, porque daqui a pouco, sei lá, né, achei de louco nesse momento. Assim como aqui não tinha que acontecer nada, lá não pode acontecer nada. Se acontecer, pune-se. Assim como aqui não aconteceu nada. Não aconteceu, vamos dizer claramente, não houve nada aqui. Não tem que acontecer, tem que só jogar uma partida de futebol e acabou. Agora, o Grêmio tá sendo criticado e a torcida do Grêmio tá sendo criticada porque vaiou o Aranha. É mordaça isso. Isso é lei da mordaça. Não pode nem vaiar o jogador. Não, mas isso eu acho que não tá sendo criticado. Aí se vai, o Aranha tá em favor do racismo. Isso é uma idiotice que eu nunca vi. Cacalo, não é por isso. O Grêmio foi criticado porque aquela guria gritava macaco. Não, Santana, isso é superado. Tô falando do segundo jogo do Santos aqui. O jogo é uma vergonha, é uma vergonha, não houve nada. Mas nada, o Grêmio se comportou, a torcida, o Grêmio, a cidade, a sociedade, o mundo, não aconteceu absolutamente nada. Agora, a crítica é porque o Grêmio, a torcida vaiou o Aranha. Eu acho isso de uma idiotice galopante. Lei da mordaça pro torcedor do Grêmio. O Pedro pode parecer estranho, se pode parecer estranho, não. Pode parecer fácil, digamos assim, o fato de o Internacional ter vencido o Criciúma, porque tá na parte de baixo da tabela, né? E aí eu tô lendo aqui uma declaração de um jogador do Flamengo, de um jogador jovem do Flamengo, que eu acho que vai ter um futuro imenso. É um zagueiro chamado Samir. E ele tá dizendo uma coisa aqui que é curiosa, Pedro. que é mais difícil jogar contra equipes que estão na luta com a degola. E é verdade. Oh, Kenny, pergunto pra ti. O Internacional ganhou do Cruzeiro nesse campeonato, Pedro. Perdeu, perdeu. Perdeu em Caxias. O Internacional ganhou de São Paulo nesse campeonato. Então o Internacional não ganha de ninguém que tá na frente dele. Ele só ganha dos que estão abaixo. Do Grêmio, do Criciúma. Eu quero ver ganhar daqueles que estão acima de vocês. Tem a chance de ir a quatro. Espera alguns dias mais. Tem a chance de ir a quatro lá no Mineirão. Os ouvintes estão lembrando aqui, é mal de argentino a discussão. Esse dia tivemos Felipe Bastos e Barcos aqui. Saíram se xingando, te lembra? É. É mal de argentino isso, não é só do D'Alessandro, não. Tem razão. Agora, eu não sei, Pedro. Tem uma coisa no futebol que também me causa um profundo desagrado. Mas, evidente, tu acha que não deveria ser grenalizado uma coisa dessas? Claro. Claro. Se o D'Alessandro briga com o juiz, se o D'Alessandro bota ele na cara do juiz, se o D'Alessandro briga com os seus companheiros, o do Grêmio tem que brigar também. É que acontece que a gente... Aliás, o Barcos e o D'Alessandro têm o mesmo temperamento. Também? Não, não estou dizendo isso. Até não têm o mesmo temperamento e não têm a mesma qualidade. Não é só temperamento. A qualidade não é diferente. Mas, claro, já dizia o técnico da seleção argentina. Claro. Eles não têm a mesma qualidade. Eu agora vi o Barcos aí jogar a Copa aqui em seguida. Eu vi o D'Alessandro na Copa. Eu vi o D'Alessandro na Copa aqui também. É que o D'Alessandro incomoda, Cacá. Não, Guerrinha. O D'Alessandro incomoda. Nós temos que partir para um exame frio. Não é porque o cara é nosso amigo que nós temos que defender. Não, não. Eu tenho muito amigo que não joga nada. Nós temos que defender. Não, não. Eu tenho muito amigo que não joga nada. O exame frio. Eu estou defendendo. E o fato de D'Alessandro brigar com todo mundo não significa que tem que trazer a briga do Grêmio. Não, mas não é. É que vocês... Diz aí, Quênia. É que as pessoas... É que as pessoas não lembram, entendeu? Quando acontece a favor deles. Não, então tu soma quantas vezes o Barcos brigou. Não sei. Enquanto se o D'Alessandro... Eu só estou dizendo que não acontece. Isso é uma coisa corriqueira no futebol. Não, porque o D'Alessandro é corriqueira. Claro que é. O Barcos não. Claro que é. É, o Barcos é um anjo. O Barcos é um anjo. O Barcos foi para o microfone reclamar salário atrasado. É um anjo. É um anjo. A do internacional não tem isso. Não, é um anjo. A do internacional ninguém reclama nada. Para, para, Cacalo. Eu gosto quando a discussão grenaliza. É bom. Grenaliza. Porque aí talvez eu, pelo menos, tenho boa memória. Eu lembro dos dois lados. Mas tu só lembra o que interessa. Não, eu lembro dos dois lados. Só lembro o que interessa. Agora, a relação das broncas do D'Alessandro, eles vão mandar. E amanhã eu vou ler todas aqui. Não, mas não é. E que me mande as do Barcos também. Vamos comparar. Eu quero comparar. O D'Alessandro tem muita bronca. Não tenha nenhuma dúvida disso. Agora, ele não é o único que tem bronca. Mas eu não disse que ele é o único. Ah, bom. Então tá. É isso que eu quero. Só que tu compara um que tem 1.500 bronca com o outro que teve uma. Uma não. Já citei duas. Uma? Mas reclamar de salário é bronca? Publicamente, sim. Mas como? Mas claro. Ele tem direito de receber salário. Não, mas isso não se discute. Ele tem direito de reclamar. Na tua época apareceu alguém que foi publicamente... Que não atrasava? Ah, Cacalo. Que eu não atrasava. Tu vê o torcedor? Tu vê o jogador e a público? Não, não, não. Não, Cacalo. Não vamos comparar laranja com... Não, não. Bergamoto. Não, não dá pra falar banana. Laranja com bergamoto. Eu quero... Não vamos comparar. Cacalo, não tem anjo. Vai por mim que não tem anjo. Eu acho que não tem anjo. 1,35... Mas comparar um jogador que é disciplinado com um que não é disciplinado, eu vou reagir sempre. Eu só... Até porque a discussão é de Grenal aqui. E a discussão é de Grenal e de dois lados. Evidente, eu sou gremista assumido. Eu sou colorado. E eu sei, eu tô defendendo o Barcos porque o Barcos não faz com a perna das reclamações do Dalessandro. Eu vou te dizer mais, eu sou colorado e sou justo. Eu sei reconhecer quando tá errado. Não, mas tu não pode fazer a comparação que tu fizesse. O Barcos reclamou uma vez, uma briga uma vez. Eu não fiz comparação. Tu comparou com o cara que briga 50 vezes. Eu não fiz comparação. O caso é o mesmo. Brigou com um colega de time dentro do campo na cama. Fez toda a razão. É o mesmo. Se o Barcos fizesse isso toda semana, como faz o Dalessandro. Com aquele Braga... Não, eu quero só dar uma opinião antes. Eu já citei aqui. Cacalo. O que eu me lembro. Do Willian. Ah, deu pra mim. Deu, deu pra todos. Deu pra mim. Tem que chamar o comercial. Então diz, deu pra todos. Alessandro incomoda, Cacalo. Tu tá falando? Eu que tô falando, o Guerrinho não tá falando. Não tá, mas agora quando tu falou é que eu disse, deu. Eu quero dar uma opinião rápida, com a maior tranquilidade sobre isso aí. O caso do Dalessandro. Ouvinte tá sabendo, tá ouvindo as coisas que acontecem e sabe julgar. O caso do Dalessandro, Pedro. Se eu fosse o Dalessandro, se eu fosse jogador de futebol e se comportasse em relação a mim, como se comporta em relação ao Dalessandro, eu também reagiria, às vezes, com excesso assim, digamos assim, excessivamente. Porque existe uma estratégia de treinadores adversários que mandam bater no Dalessandro em rodízio. Porque esses jogadores não espertos. Mandam bater no jogador em rodízio. Aí o jogador vai pro lado direito e leva pau. Vai pro lado esquerdo e leva pau. Tá levando pau o tempo inteiro por determinação dos treinadores. Se eu fosse o Dalessandro, também eu reagiria. Chegou a evolução das esponjas. O grande jogador não pode atuar mais. O grande jogador, será que não pode atuar mais? Chegou a evolução das esponjas. Gimo Lavsec, durável, anatômica e com três camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira de celulose vegetal superabsorvente. Ela lava louça e enxuga pia. Gimo Lavsec, qualidade comprovada. Fecha-meia estumeleiro, só a preço baixo, só as melhores condições, só até dia 30. Só no fecha-meia estumeleiro, ninguém facilita tanto. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Você está vendo e ouvindo o Sala de Redação. E o Sala Online, ele vem para a Real Atacado. Novidades que viram lucro para o lojista. E Valença Ice, eu disse, Valença Ice, melhores sabores com Valença Ice. Momento bairrista. Olha, Gê, eu só quero mandar um recado para o machão de livramento. O teu gurizinho, aquele que tu defendeu ontem, perdeu. Peralte. Vai fazer notinha defendendo. Um abraço para ti, aquele braga. E para o teu gurizinho. Defende agora. Quer responder para o bairrista? Eu não tenho nenhum gurizinho e não faço tatuagem nos braços e nas costas. Não tenho gurizinho e nem faço tatuagem nos braços e nas costas. Mas tu está usando brinco, querido. Eu uso brinco também. Estou usando brinco. O bairrista de unida. E não uso piercing também. Tá. Molina, essência de vida, persistindo os sintomas, o médico deverá ser consultado. Enfrentamento de ônibus é com a ouro e prata. Três minutinhos e nós voltamos. Entendeu? Real Mix Gourmet. O seu negócio vai ganhar um novo sabor. Agora você que tem bar, restaurante, hotel ou trabalha com gastronomia tem a melhor opção de custo e benefício na compra dos utensílios. Panelas, talheres, vidros, porcelanas e todos os acessórios que você precisa estão no Real Atacado. Qualidade de loja especializada com preço de atacado. Imperdível. A linha Real Mix Gourmet está esperando você no Real Atacado da BR-116 em São Leopoldo. A Next Group preparou diversas oportunidades para você trocar o seu imóvel atual por um novo. Visite a Ducati Sale nos dias 27 e 28 de setembro no Bourbon Country e confira todas as ofertas para você comprar o imóvel ideal para você ou sua família. Lembre-se, é na Ducati Sale nos dias 27 e 28 de setembro no Bourbon Country. Mais informações, ligue 5197053220. Next, uma das maiores incorporadoras do sul do Brasil. Blackbird, Blackbird, mais energia você vai ganhar. Blackbird, Blackbird, não precisa de asas para voar. Blackbird é o energético que contagia. Blackbird, Blackbird, mais energia você vai ganhar. Blackbird, Blackbird. Blackbird, Blackbird, mais energia você vai ganhar. Procurando ar-condicionado? Aparelho de qualidade é na Frigilar. O menor preço é sempre Frigilar. Tem que ter tradição. Ah, na Frigilar, com certeza. Eu quero uma empresa especializada em ar-condicionado. Em Porto Alegre, todo mundo já sabe, ar-condicionado das marcas Springer e Carrier é na Frigilar. Frigilar.com.br ou 3314-8977. Frigilar.com.br ou 3314-8977. Figilar.com.br ou 3314-8977. Pra lavourar do milho não conheço nada melhor Do que a Arabella faça chuva faça sol É muito mais rendimento sem perdas na aplicação Pra lavourar do milho e a Arabella é a solução Nitrogênio de alta eficiência é a Arabella da Iara, líder mundial em nutrição de plantas Pra lavourar do milho e a Arabella é a solução Minuto Simmers A saúde vai de mal a pior A cura passa por uma rede de postos resolutiva, exames, medicamentos e mais leitos hospitalares Isto se consegue com vontade política, investimento e gestão Cabe a você exigir mudanças na hora de votar Pense e vote a favor da saúde Sindicato Médico do Rio Grande do Sul A verdade faz bem a saúde Isso, me enviou uma sensolina Sensolina? Isso não tem aqui na farmácia Sensolina, aquele pra barriga, homem Ah, olina, essência de vida Isso O vivente me fala mais enrolado que namora de cobra Isso, olina, aquele composto de ervas que deixa a gente mais afiado que língua de sogra Olina, essência de vida agora em Flaconete Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultante A próxima confraria do Pedro Ernesto no Show dos Esportes Está chegando com uma baita inauguração, informação e muito futebol Quer saber mais? Então se liga na Gaúcha e não perca dia 29 de setembro, segunda-feira, a partir das 8 da noite Uma e quarenta e três Estamos de volta com sala de redação Crematório Metropolitano 0851-2624 E Santa Clara com a temperatura, ela é de 22 graus e oito décimos Há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos Lembrando a nossa pesquisa interativa O que você acha que foi o maior destaque da dupla granal na rodada de ontem? Eduardo Sacha pelo Inter ou Marcelo Grói pelo Grêmio Porto Alegrença? A pesquisa interativa é da Nasali e também da Frigelar Pedro, duas informações O Corinthians ontem perdeu para o Figueirense 1 a 0 Voltou a se complicar, saiu da zona da Libertadores e está buscando um reforço velho conhecido de Mano Menezes nos tempos do Grêmio Está tentando resgatar Herreira do mundo árabe Não O Corinthians O Herreira Ele é o que é o Marcelo Costa também Está bem no Joinville Ah, é bom jogador Marcelo Costa está bem no Joinville Pedro, era bom jogador, né? Não, naquele tempo, né? Era bom jogador O Herreira até não era desprezível, foi bem no Corinthians, inclusive Só que o tempo passa, o tempo voa e a proposta continua numa boa Deixa eu te dizer o seguinte, Pedro Eu gostaria de dizer duas, três coisinhas sobre o jogo de ontem Eu fiquei encantado com aquele gol Aquele gol do Arangues Que abriu o caminho da vitória do Internacional E às vezes as pessoas querem que o Arangues fique preso Que fique preso lá atrás, Pedro O Arangues aparece lá na área Aparece na área e faz o gol do Internacional no cruzamento do Fabrício E outro lance que eu gostei muito Foi o gol do D'Alessandro Naquele passe cruzado do Sacha Ele dá um chutaço e faz o gol Mas aí tu vê o seguinte Teve um chute do Alex Que não resultou em gol E foi uma preciosidade o chute do Alex na trave É um dos poucos jogadores do futebol brasileiro que chuta de fora da área Grande Alex É impressionante Pedro O integrante do esporte da Arangues Se demitiu, ele se demitiu E foi pra outra emissora Sim Ficou devendo no bar Pobre coitado do funcionário do bar Ficou devendo 88 reais Eu tenho pena Porque esse bar quem fundou foi eu É, o bar Paulo Santana Então tá devendo pra ti também Tá devendo pra ti também Mas a gestão não é dele Mais uma das coisas que eu fundei aqui dentro Bom, o dono do bar esferou, esferou nada Passaram-se meses E o dono do bar mandou um bilhete Fulano Me pague os meus 88 Ele disse assim Eu te pagarei E não tô te pagando Porque proibiram de entrar na Rádio Gaúcha Não é verdade Não, não é Ninguém é proibido Seria muito bem recebido Seria muito bem recebido Aí o dono do bar disse Muito bem Então eu vou te dar a minha conta E tu deposita os 88 Na minha conta Até hoje não depositou Isso é esquecimento Pedro Não, Pedro Não quer pagar Não, ele queria pagar Ele esqueceu Ele não quer pagar o pobre A próxima proposta é a seguinte Pague em três vezes No cartão Mas três vezes Se ele não pode entrar aqui Uma vez três É que ele não vai poder Se ele tá proibido Mentira Esse episódio Aliás, eu contei essa história Com o Garmin O Garmin Diz assim Santana É mal pagador Santana Sim, porque não pode entrar aqui Faz o seguinte Vai aqui na frente Liga Diz, eu tô aqui te esperando Não, não Mas esse episódio Na Rádio Gaúcha do Santana Terá desdobramentos, né Porque A pessoa referiu A pessoa referiu Para o Santana Me disse que Meu próximo passo É o Juizado de Pequenas Causas Não, eu tô falando sério Eu tô brincando Ele me disse hoje Eu vou pro Juizado de Pequenas Causas E vai acompanhar Do Cacalo Esse é o nome Esse é o nome Mas o poder aquisitivo Cacalo não atua nessa área O poder aquisitivo O poder aquisitivo Do dono do bar Eu conheço Foi eu que fundei o bar Oitenta e oito reais Mas não é uma pequena causa É grande a causa Para ele É o lucro É o lucro Que o pobre tem O lucro Que ele tem Ele leva de calote Não é o grosso Único Ai Não é Não é Não Muita gente caloteia Mas vigate Muita gente caloteia Mas não é calote É esquecimento Ele tinha duzentos cadernos Ele tinha duzentos cadernos Mas todo mundo pagou né Não Ele diminuiu para oitenta Porque não paga Sabe o que? É uma loucura Eu vou te provar Eu vou te provar Que esse problema Não tem solução Problema sem solução Por que? Porque o devedor Diz que está impedido De entrar Aqui na RBS E o cara do bar Está impedido de sair E o bar está impedido Não O dono do bar está impedido De entrar na empresa Em que Qual esse rapaz trabalha Então não tem solução Não tem solução Eles vão se encontrar Só depois da morte Pós-mortem Pós-mortem O dono do bar Ofereceu a solução Solução Para esse impasse Que tu não acha Que tu não vê a solução Foi depositar na conta Do dono do bar Ele não depositou Ah é demais Esquecimento Esse assunto Esse assunto Tem que ser discutido Eu não sei Oitenta e oito reais O cara que ganha bem No mercado Ele vai dar processo Por salários do mercado Só vai dar processo Por dano moral Ninguém disse o nome de ninguém Ninguém disse o nome de ninguém Vocês me desculpem Ele me desculpe Mas eu não queria pronunciar o nome Vocês viram Foi de um repente Deslize O dono do boteco Fala Clem O dono do boteco Bebó O Pedro está branco O Pedro está branco Pedro Se fizesse um já estava bom Se fizesse um já estava bom Ontem o Grêmio contrariou Aquela máxima do time Que joga por uma bola Criou bastante Para a rotina do Grêmio E o Cacalo falou que O Luan Ele discorda De um ponto de vista do Luan O Luan se desgasta Porque ele corre demais Ele tinha que jogar mais perto do Barcos Mas isso é maturidade, Kleber Mas eu acho assim, Kleber Eu divirjo nesse sentido Porque ele tinha que jogar mais perto do Barcos Sim Mas quem tem que jogar mais perto do Barcos Pelo esquema que o Grêmio está jogando É o Dudu Do Hovem mais atrás Quer dizer, então Ele fica extenuado no final do jogo Porque ele vem ajudar na marcação Dá aquelas arrancadas de campo inteiro O Luan na verdade Eu acho que está cumprindo uma função Quase de armador É? E não é armador Quase de armador E ele, exatamente Ele contra o Flamengo Como é que ele fez o gol? Infiltrando Tenho uma pergunta pra você É isso que tem que fazer Mas jogou, entrou no final Estava com fôlego Não, não, eu sei Mas ele é perigoso e é ali Eu tenho uma pergunta pra vocês Menos pro Cacalo Porque o Cacalo Eu já sei qual vai ser a resposta Só qual é aquele, né? O que vocês acham do Luiz Felipe Não é pro Cacalo O Cacalo eu já sei qual é a resposta É óbvio Eu vou te Eu vou Será que eu não tenho capacidade de pensar? Eu vou largar na frente Eu acho que Eu acho que mudou Não é isso Estudei no Colégio Anchieta Colégio Anchieta ensina a pensar Eu acho que a chegada do Filipão Não é isso que eu penso Eu acho que a chegada do Filipão Mudou o Grêmio da noite pro dia Pra melhor? Pra melhor Tenha dúvida Os números provam isso Os números provam isso O Filipão tá conseguindo fazer com E ninguém tem dúvida Tá no G4 O Grêmio não tem armador O Grêmio consegue ser um time sem armador E o Grêmio tá fazendo campanha Mas ontem o Filipão Como o Santana tem razão Eu considero o Filipão Um grande treinador Mas ontem ele disse uma coisa Que eu tô dizendo no Sala Que eu já disse dez vezes no Sala Que ele tá utilizando O mesmo esquema do Renato Portalupe E que não é o esquema dele, Filipão Nem o esquema do Renato É o esquema do Grêmio É a forma do Grêmio jogar Pedro me morda Pedro me morda É o estilo do Grêmio Estilo do Grêmio Que o Renato utilizava E que ele, Filipão Tão utilizando Olha, foi uma declaração Absolutamente humilde Agora melhorou Ele recebeu um recado Do rapaz que não pagou A conta do bar Pelo celular E o recado diz o seguinte Finalmente se manifestou O cara disse assim O Santana eu perdoo sempre O Santana é gênio Ele disse Ah, isso Então, tá perdoada a conta Paga a conta tu pra ele Vou pagar Em quatro meses Quatro meses Quatro de vinte e dois Pedro, tem umas coisas Que espetáculo Pedro, tem umas coisas patéticas No futebol, né Agora eu vejo aqui que na Bolívia Um presidente do clube bolivano Tem gente que quer ser presidente É, é, é Tem uns que fica fazendo Rodeãozinha na calada da noite Presidente do clube oliviano O Gaúcho é no outro show O atual não, o atual é ele Não, eu não sei O atual é ele evocado Então é um ex Então é um ex Não como técnico Mas como a pessoa O direito de remunerado Para enquadrar os jogadores Mas não é melhor contratar um delegado de polícia Enquadrar Então o contratar um delegado de polícia Eu não entendo mais nada no futebol Isso aqui é uma loucura Contratou Antônio Lopes É incrível Delegado de polícia Dá dois jogadores, sabe O Maurício não vai jogar hoje Porque jogou ontem O Abel vai ver o Leandro e o Ailon Que podem ser possibilidades Se o Everton Paulista não jogar Eu achei estranho ontem Quando eu ouvi o Luiz Felipe no final do jogo Que perguntaram para ele E é estranho mesmo O Grêmio jogou ontem Voltou hoje Volta para o Rio sábado Mas por que o Grêmio não fica no Rio? Porque nós tentamos aqui Um gramado para treinar E não nos foi cedido Aí ficou sabendo o que foi A CBF não emprestou a Granja Comaria Para o Grêmio treinar É um desserviço É um desserviço Eu também acho errado Mas se a CBF vai emprestar a Granja Comaria Para os 19, 20 times treinarem lá A Granja Comaria virou a escolha Santana, mas não é por isso Não é tão simples assim De um time jogar duas partidas Não viu Exato Não custa nada Olha aqui É um treino lá Vai lá treina lá Acabou Não precisa voltar a Porto Alegre As pessoas As pessoas que trabalham Aqui no sala de redação Tem um compromisso Primordial Com este programa aqui Primordial E devem dar informações Prioritariamente Para este programa E não para outros Órgãos de imprensa Em outro lugar Eu quero saber o seguinte Tem uma nota Na zero hora de hoje Que ela é muito importante Que diz respeito Ao integrante Desse programa aqui O integrante desse programa Que vai decidir Hoje à tarde Hoje à tarde Santana Se concorre ou não A presidência do Grêmio Eu li na zero hora de hoje Este integrante do programa É o seu cacalo Então eu quero Esta informação agora Para nós Em primeiríssima mão Concorre ou não concorre Essa resposta Tu vai ler Essa resposta Tu vai ler Amanhã é o último dia A data tu sabe A data Eu sou torcedor do Grêmio Eu estou subjugado A lei da mordaça Que foi nos impostos O torcedor do Grêmio É que pode ser presidente do Grêmio Não é o torcedor do verão Não Eu estou subjugado A lei da mordaça Entre o cacalo No sala E o cacalo De presidente do Grêmio Eu prefiro O cacalo No sala Por motivo de afeto Está mais próximo de mim Muito obrigado Santana Entre o cacalo Presidente do Grêmio E entre o cacalo De membro do sala Eu prefiro O cacalo De membro do sala Afeto É o valor mais alto Que se alevanta Mais uma vez Eu vou registrar Aqui no final Por isso que eu fico Te chamando Sempre quando tu não está aqui Só por uma questão de afeto Rapidinho Mais uma vez A questão de injustiça Que se disse Corretamente Que o Grêmio melhorou Sobre o comando O licencioso escolar Não sobra Nenhum elogio Aqui para o Mortosa Que é o grande auxiliar É verdade Nenhum elogio Pesquisa interativa Quem foi o principal destaque Da dupla grana na rodada Sacha levou 77% 77% Os circuitos fechados De TV da Ruder São a solução Para quem busca segurança 24 horas por dia Saiba mais Em ruder.com.br Façam as carhouse Consulte planos de financiamento Com taxas a partir de zero Para toda a linha Toyota Etios 2015 Faça um test drive E surpreenda-se Carhouse Incomparável Antecipe-se ao lançamento Do New Life Apartamentos de 2 e 3 dormitórios Com lazer completo Na Avenida Ipiranga Bem pertinho da PUC Amanhã estará aqui no Sala de Redação O Michael Knights PDU Esquente e Frio Só 979 reais